Todos os anos eles tentavam, e todos os anos eu comprava. Assassin's Creed já foi uma série nova, com jogos perfeitos, alguns medíocres e alguns que inovaram. Alguns eram terríveis, chatos e decepcionantes. A série virou anual, e todo ano saia até mais de um jogo, seja para celular, portátil ou videogames. Até fizeram um filme merda com esse Fazbender, otário! Quando a Ubisoft anunciou que iria dar um tempo para criar um novo Assassin's Creed, e a franquia não seria mais anual, eu animei muito. E não só eu, vocês também, só de olhar esses trailers, essa imensidão e um novo tipo de combate. Ah, meu coração, as promessas de Assassin's Creed Orange, que até no nome trazia algo novo, como a origem dos assassinos, estava nascendo no final de 2017. E que jogo gostou? Pera lá! Vamos começar direto pelo que chama a atenção logo de cara em Assassin's Creed Orange. Todas as mudanças no ambiente e na jogabilidade, que com certeza chuparam ideias de The Witcher 3, mesclando com o combate de Dark Souls, elementos de RPG e até corrida, sim, tem até corrida de viga, sabe? Que saco isso, eu não gosto de falar que o jogo é uma mistura bizarra de vários outros para dar um gênero a ele. Mas nesse caso, é algo que é preciso ser dito, pois toda essa misturança faz de Assassin's Creed um jogo patinho feio, mas muito divertido. Ele pega o melhor de muitos mundos e encena algo só seu. Além disso, todos os jogos da série, por piores que alguns fossem, sempre tiveram um mega trabalho incrível de imersão. As localidades reais, os monumentos históricos e tudo isso é perfeito em Assassin's Creed Orange. Sabe a sensação de que cada cidade tem o seu diferencial e de cada lugar do mundo faz sentido? Tipo, olha esse mato, olha, olha esse mato. Quem colocou esse mato aqui, cara, parabéns. Parabéns, esse mato faz muito sentido para estar aqui nesse canto do mapa, porque, sei lá, faz sentido visualmente falando, sabe? Olha essa cidade, eu sei que ela existiu, é, e tudo faz sentido. E é por isso que esse mundo de Assassin's Creed Orange merece crédito. Batam palmas, mimis, dá palmas, palmas. Palmas para a Ubisoft. Eu já vi jogos fazerem isso, mas com essa qualidade. E esse mapa de Orange é algo inexplicável e tão bacana de se explorá-lo. E que faz do jogo, apesar de ser uma mistura gigantesca de muita coisa, algo único. O Egito do jogo é lindo, toda essa imensidão. Além do filtro das cores usado em diversas partes do cenário. As sombras do jogo, o sol, as cidades, todo o canto do mapa é novo e maravilhoso. Ok, talvez nem tanto essa animação dos bonecos, porque, né, vamos falar sério, 2017, 2018, gente, vamos melhorar isso aí. Afinal, você é um jogo triple A, hein, ô pessoal, viu, não, gente, essa porra... Isso tudo que eu falei, no mapa, levam às quests do jogo. Pois, por maior e mais interessante que o mapa seja, ainda temos essa bagunça toda. Pontos aqui e ali, é colá, ia, é muita coisa para se fazer. Dá para caçar, investigar tesouro, localidades novas, vilas, cidades, explorar cavernas, tumbas, matar inimigos, ajudar as pessoas. Pois, e dito isso, algumas sidequests são muito interessantes, porém, sua maioria quais, mas necessárias. Pois no jogo, controlamos Baia. Esse personagem é como se fosse um xerife do Egito Tigo. E faz sentido para a história do jogo, você parar de caçar o seu inimigo na história principal para fazer algumas sidequests aqui e ali e ajudar as pessoas necessitadas com os seus problemas. E eu sei que isso te lembra um certo bruxeiro. Deixando isso de lado, os elementos de RPG estão também presentes nesse jogo. Fazendo a sidequests e explorando o mapa como um todo, será algo necessário, pois você irá ganhar pontos de experiência que irão servir para adquirir habilidades, aumentar o seu nível e conseguir mais vida para o personagem, e produzindo assim mais dano para o inimigo. Tudo é meio automático, mas mesmo assim, é interessante que faz o jogador perseguir essa imensidão do mapa e dos mil pontos cada vez mais. Também poderemos coletar elementos específicos, como madeira, cobre, bronze, por exemplo, pelo cenário, para melhorar todo o nosso armamento, do dano da distância do arco, o dano que damos no inimigo, o vital do personagem, uma bolsa de carregamento e tantas outras coisas. É tudo bem completinho. E essas missões e sidequests são necessárias, mas elas nos levam a muitas batalhas do jogo, que sim, são um pouco chupadas da Fórmula Dark Souls. Porém, aqui elas são apenas divertidas, elas não exploram totalmente o lado Souls de ser. Não teremos, por exemplo, uma estamina. O jogo decidiu que devemos bater três vezes o inimigo, e deu, e deu. Depois o personagem vai cansar. Não tem algo mais profundo do que isso. A grandiosidade das armas e o loot é até legal, porque teremos armas de pequeno porte, grandes, enormes, flechas. O luto do jogo é enorme, podemos ir trocando de armas sem nos preocuparmos em upar apenas uma até o final dele, o que deixa tudo mais divertido, porque a batalha é legal. Como eu disse, não é nada profundo como Dark Souls, porém, é muito melhor do que aqueles jogos antigos da série, onde era tudo automático. Então esse tipo de batalha já basta para um jogo da série Assassin's Creed. E por fim, lembra que eu falei lá atrás que todo ano eu comprava um Assassin's Creed esperando algum personagem, alguma história legal. E olha, bem na real eu queria que o Ezio voltasse. Sei lá, já exploraram tanto ele e nenhum outro personagem chega aos pés do cara. Então chegamos a Bayek, o nosso merrado, o nosso personagem principal. Ele é um bom protagonista. As origens da série todas serão contadas nesse jogo, com alguns pequenos fanservice. E sem apelação. Por exemplo, a aparição da Hidden Blade pela primeira vez é muito legal. Teremos Cleóptra, os primeiros assassinos, o primeiro credo se formando sem você, jogador, perceber. E isso é algo muito interessante de se jogar e assistir para quem é fã da série. E Bayek, meu amigo, que protagonista foda. Ele ri, ele chora, ele é carismático. Ele com certeza é um dos melhores personagens da série em muito, mas muito tempo, há muito, muito tempo. Então assim, Bayek, você tá de parabéns. Mas, tirando você, os outros personagens são meio esquecíveis. Apesar das lutas com os chefes serem incríveis, o problema é simplesmente chegar até elas. A trama desenvolve legal. Ela se estende um pouco demais. Mas tudo bem, porque no final a gente acaba recuperando e amando Assassin's Creed de novo. Quero dizer, amando, amando não. Mas entendam que a Ubisoft está tentando voltar com uma vontade legal de fazer jogos interessantes. Desde Watch Dogs 2, que foi um jogo incrível e poucos jogaram, até esse novo Assassin's Creed, a jornada da empresa tem melhorado bastante nesse último ano que passou. Então, se você é fã de Assassin's Creed, pode jogar esse game tranquilamente. Você com certeza vai surfar nas pirâmides por mais de 80 horas de jogatina. Agora, se você não for tão fã assim ou nunca jogou nada da série, beleza também, pode começar nesse jogo. E eu gostei do jogo, bastante. Mas ainda assim, falta alguma coisa, sabe? Talvez essa misturança toda faça de Assassin's Creed não saber muito bem o que ele é direito. O que é bom no final, porque o que tudo indica, isso significa que a série está voltando e tomando seu rumo novamente. O que nos faz pensar que jogos cada vez melhores, mais grandiosos, virão e nos farão perder horas de jogatina. Mas assim, melhor jogo ainda é esse, tá? Se você acha que escalar pirâmide é legal, é, é, imagina escalar o coliseu. Meu Deus, é foda, é foda, é foda.